Segredo para a internacionalização do nosso hip-hop. Quando falo de internacionalização, não é só para for a escutarem o nosso hip-hop. É preciso, né? É tipo os nossos artistas de hip-hop, participarem em grandes festivais de hip-hop, independentemente do país em que falem a língua, falem alemão, falem francês, falem inglês. Termos lá a presença dos rappers, não é? Do hip-hop. É algo que é difícil de ver, isto é um facto. Mas na sua opinião, que tu já tiveste a coordenada de estar em palcos internacionais, fala um bocadinho, o que é que falta? Essa é uma conversa muito presente no nosso círculo de artistas. Nós estamos toda hora, nos últimos três anos, Covid foi algo que nos fez mesmo ficar, tipo... Eu não sei se tu reparaste, que houve um boom enorme da música, da lusofonia, no geral, música lusófona no geral. E eu não posso mentir, doeu-me muito. Está tipo... Nós não estávamos nesse boom, quer dizer, mas doeu-se, e Derex, e outros artistas do Tuga Plutonius, que é moçambicano, imagina, representa mais Portugal. Sim, mais Portugal, sim. Estamos a ver o boom acontecer lá, e... A malta ainda está na mesma cena, tipo... Não é que estamos na mesma coisa, tipo... Nós estamos a trabalhar para ir para frente, está a ver? Só que falta uma coisa, que é talvez isso que nós temos que tirar da mente de muitos de nós. A minha experiência diz que a regra é que tu tens que ir para os sítios. Apertar as mãos, beijar bebês, e fazer rádio, e TV, e cruzar com opções distintivas, que estão dizendo, claro, deixa que fazer isso...